É a primeira vez que o advogado da família do bebê fala com a imprensa. Segundo ele, a mulher decidiu deixar o filho na maternidade porque não tem condições financeiras para criar. Ela e o marido encontram os desempregados, são pessoas muito humildes e por isso eles acabaram nessa condição envolvendo nesse caso. A mãe do recém-nascido já tem dois filhos, sendo que o mais novo de 13 anos é especial. Ela ainda cria o filho do companheiro dela. Ela estava com o filho adotivo no gol, que havia sofrido um acidente com queimaduras, quando a bolsa estourou. Ela foi para o hospital, para a maternidade, foi encaminhada à maternidade e lá ela teve a criança. Ela acabou chamando o médico e perguntando se eles poderiam liberá-la. Ela estava internada, só que o médico disse, olha, eu ainda não posso liberar você, mas você não está presa. Então com isso ela acabou resolvendo sair para poder ver como é que estava a outra criança. A cronologia dos fatos é a seguinte, no dia 24 de maio aconteceu o parto. No dia seguinte, dia 25, a mulher pede para sair da maternidade porque quer visitar o enteado. Ela sai mesmo sem autorização do médico. Segundo o advogado, a mulher voltou aqui na maternidade para saber notícias sobre o estado de saúde do filho, já que o bebê do parto foi direto para uma incubadora. Aqui, na recepção, ela não teria tido acesso a essas informações. Foi embora e não voltou mais. Seis dias depois do parto, o bebê foi levado da maternidade por uma técnica em enfermagem. Helenita, a parecida Lucas Correia, colocou o bebê dentro do baú de uma moto. A polícia civil investigou e conseguiu resgatar o recém-nascido no mesmo dia. Ele voltou para a maternidade e recebeu alta na sexta-feira, um dia depois do sequestro. O bebê hoje está em uma instituição acolhedora e aguardando a mãe, a gente comunicou o juizado, e agora aguardando a família procurar, a mãe e o pai, inclusive, já manifestou o interesse de pegar a criança. Então, com isso, agora eles vão ter que, sei lá, com o juizado, tá? E aí é o juizado agora que vai fazer todo o restante do acompanhamento. A mulher que abandonou o bebê já prestou o depoimento à polícia. O advogado, Davi Soares, não está cobrando nada para atender a família. Ele acredita que a mãe esteja com depressão pós-parto. Na conversa que tivemos ontem, eu perguntei novamente se vocês têm certeza que estão seguros de que vão doar a criança. Eles ficam olhando um para o outro, você vê que não tem certeza. A questão é uma questão, realmente, eu acredito, eu perguntei isso. Se vocês hoje estivessem em condições financeiras, se os dois estivessem trabalhando, aí na hora eles respondem, não, a gente não ia doar filho nenhum.